Presidente, essa resolução, vou pedir por aqui o apoio de todos os vereadores. Eu falei na reunião das comissões que isso nada mais é para que uma tramitação não corra conjuntamente com a outra, de mesma matéria, de mesmo assunto. Ou seja, se houver duas matérias de um mesmo assunto, a segunda será anexa à que foi a primeira proposta. Então, isso é meramente para a gente organizar a tramitação aqui da Câmara. Obrigado, presidente.